O Amor O Amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O Amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Quem ama não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte O maior e mais forte O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Na minha vida Ninguém duvida Quem ama Quem ama Não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Mulher desse amor infinito O amor mais bonito, é assim nosso amor sem limite. O maior e mais forte que existe, vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo. Na minha vida, vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo. Na minha vida, vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo. 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 Ninguém duvida, porque ela é tudo.